Música 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 Oi pessoal daqui é o Matines para mais um Vídeo Bem pessoal antes de mais Isto é um grisoas do carneco Ok está mesmo frio E portanto eu estar assim com isto Ok basicamente é isto Agora aqui no Ejove Mitologias no último episódio Como vocês podem estar aqui a ver de lado Já fiz aqui algumas defesas Essas coisas todas Todas as bebizinhas E falta aqui 40 Mais ou menos 40 minutos 40 segundos Mas pronto Vamos lá então aqui continuar Ok só fazer isto Entio Tá amigo Estou aqui mais uma tola Estamos fazendo a brincar com isto aqui Ui Não existe passagem por aqui Zé Ia puta doida Agora é que foi Agora é que foi Que deve ter passagem por ali Em um direc Ui É que tem mesmo 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 F**k 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 E tem que ir para o pastor Nós podemos usar as rocas para ele sair daqui Trem Três reis Hã? Três ravios para o centro Ui Eles tem a vir para o baixo Zé Ai e agora Trem 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 Blah, 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 Blah. O que o diabo? Blah! Mas ele matou os homens todos aqui. Oi. Trem três Halks e envios ao centro da cidade de Kassar. Salva a celebrar o Titão e não sei para tirar a casa do time. Você não pode salvar a sua base do titã mas você pode ter a caça de lá e ver para lutar no outro dia Construo 3 rocs Que que é rocs mano? 3 rocs Manceiro 1,2,3 Ui jesus O que esta a vir para aqui? Não Oh meu deus oque isto? Onde esta a casa se ok O cabelo está a me ouvir para aqui Zé Esquece Martínez, recua para trás Recua, recua, recua Get those rocks over to Kasto He can't hold out much longer Deu para aqui Cling Ui Air Tiles Inejereck Inejereck Vá com é? Na vai bater can por trás Oh que Jesus Ah, cara. Ele tá o Castor, pa! Foda-se, baza daqui, cara. Ai, Jesus. Foda-se. Foda-se. Tu és, mas é maluco. Conseguimos passar, bora lá ver o que vai acontecer então aqui. Fuuu. Foda-se. Foda-se. Foda-se, eu não sabia. Estava tentando fazer o que era melhor para Atlantis. Foda-se. Você precisa lutar com esses titãs agora. Lutar com eles? Como podemos lutar com eles? Estes são os mais próximos. Eles foram enviados para destruir os templos e seguidores dos Olympianos para os fortalecer. Se isso é permitido, os maiores podem surgir. Então, há um titã na Ígypte. Agora? Sim, e um no Norte. Você vai ter alias nesses lugares. Vamos para a Ígypte primeiro. . . . . O que eles estão fazendo? Isto é um prio de Osiris. Ele está tentando despertar um guardião. Um guardião? Para lutar contra o Titan? Sim, devemos defender o prio enquanto ele termina. Alguns aqui terão parado com as forças de Klyos. Isto é um prio de os esforços e proteja o fio de Osiris enquanto ele arranha o guardião do Nusito. Caste, não há dinheiro para minar aqui. Temos que encontrar os caravans de camelos escatados aqui e enviá-los para o nosso centro de alias. Isto vai estabelecer uma rota de trade. Este titan pode ser apenas um barulho. O que? O que? O que? Temos que não esquecermos que podemos vender comida ou madeira por gold no nosso mercado. . . . . . . . . O E.A.T.A.U. O E.A.T.A.U. O E.A.T.A.U. O E.A.T.A.U. O E.A.T.A.U Que graças Zé! Isto é maluco ou que? Estes gajos andam aqui muito a volta. Enguentes. E o refer. Ah. Dá para aqui se por favor. Ou será que é possível este gajos não consegue? Opa! Saiu! Opa! 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 Já vem este gajos aqui também. Eu referi. Eu referi. Eu referi. Eu referi. A 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 A. U-I-R Burag Oh, está aqui Fonix IA 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 Into you Into you IA 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 Ok. Ok. Get it. Yeah. Ok. 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 Calma. 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 Caral. Estas boas de merdas para construir aqui Zé. É bem. É bem. Bora. Aqui dá para evoluir mais não? É bem. É bem. É bem. É bem. Caralho. Você vai. Estame. 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 Mas o seu trabalho mais importante é rechargar o guardião Se de ser maluco Eurepair Eu e Er Isto é triste Fico agora com isto In Wedge Eurepair In Edge Eurek Eurepair Que parece Istas merdas Eurepair Eurepair 2.4 2.4 2.4 Um camelô peixe foi encontrado enviá-lo para nosso alígico de cidade Ah... F*** Saiu In Wedge Haku Haku Merda Yuji Yuji Desculpa Vou buscar o Tommy's It aqui In Wedge In Wedge Olha! Um oracle inimigo está roubando um relico perto da nossa cidade! Stopa-o! Ack Ack Yuji 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 Ack Yuji Yuji Skobo Mark O que foram os outros? Entigua Nossa Senhora meu vocês me dão cagaços daqueles grandes meu Tio 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 Isto, é de Búlume. Inved, Taeyu. Tem algum cara se este gajo é um papa ou não Eu vou começar mas é mandar homens se não isto Epá isto do caraças Bem pessoal ficar por aqui ok O tempo foi passando mas pronto Vou gravar um bocadito Gravar não offline vou jogar offline E depois quando tiver o gajo então digamos assim Digamos aqui feito né Porque já estamos a 14.000 até aos 20.000 Já faltou um bocado Mas pronto quando tiver nos 20.000 então Depois eu avanço ok Ficar por aqui em Fortaleza para todos e tchau tchau